Meus caríssimos irmãos e irmãs, celebrando este 29º domingo, nós somos convidados a olhar para uma dimensão muito importante da nossa vida espiritual católica, a intercessão. A oração de intercessão, ela é fundamental na nossa vida, pois nos garante o amparo de Deus. Nós ouvimos esta parábola que somente São Lucas conta nos seus evangelhos, da viúva insistente diante de um juiz iníquo. Mesmo aquele homem sensível, abrutalhado, ele não resiste à insistência daquela mulher desprovida de justiça e lhe faz a justiça. A primeira leitura nos traz um relato importantíssimo, que nós conhecemos de sobra e já ouvimos muitas e muitas pregações sobre este texto, tão importante para nos alentar com a força da intercessão. O povo de Israel ficou 40 anos perambulando pelo deserto e não conseguia entrar na terra prometida. foi uma provação permitida por Deus e quem cercava o povo hebreu eram os amalicitas, o povo cruel, inimigo dos hebreus. e sempre colocou resistência e estabeleceu muralhas contra a entrada de Israel na terra prometida. Mas chegou um dia que Deus atendeu a Israel, quando Moisés pediu, Senhor, o que podemos fazer? Tende misericórdia. Então Deus orientou a Moisés, que estabelecesse uma batalha contra os amalecitas e deu as orientações. Escolha alguns homens sob a guisa do contado de Josué e vá combater. E você vai para a montanha orar, interceder. E Moisés prontamente obedece a Deus. Naquela região de Rafidim, travou-se a última batalha que impedia Israel a entrar na terra prometida, atravessar o vale do Jordão e tomar posse daquelas terras férteis. Moisés convidou Ur e Arão, sacerdotes, para estar com ele a orar. E quando Moisés mantinha as mãos levantadas clamando a Deus, Josué vencia a batalha. Mas quando seus braços cansavam e eram arriados, Israel perdia. Foi quando Ur e Arão leva Moisés a sentar-se numa pedra e cada um segura o seu braço de um lado e outro. E durante o dia, orando e intercedendo, Israel passou ao fio da espada os amalecitas e tornou-se livre para o ingresso na terra prometida. Trata-se, meus irmãos, de um combate. Os combates são terríveis. E nós podemos lembrar aqui o combate de Lepanto, quando o Papa São Pio V pediu que se fizesse uma campanha poderosa de rosário para evitar que os turcos tomassem a Europa e estabelecessem os califados muçulmanos. Foi uma batalha tremenda, porque o lado do bem era pouco, o lado do mal muito grande, mas o rosário de Nossa Senhora, São Pio V, era um dominicano, venceu os inimigos. Assim, nós temos na vida da igreja muitos momentos em que a oração de intercessão foi decisiva para as vitórias de Deus no mundo. Nunca podemos esquecer o poder da intercessão. Você pai, você mãe, que intercede pelos seus filhos. Lembremos da batalha de Santa Mônica, que durante 30 anos intercedeu pela conversão, pela cura do seu filho Agostinho, que se tornou um santo, sacerdote, bispo, maravilhoso doutor da igreja. Eu mesmo tenho a minha experiência de 8 anos de Eucaristia como padre, colocando na patena e no Carlos todos os dias o meu pai, para que ele passasse por um processo de conversão e buscasse a santa confissão. Um pedido que minha mãe fez antes da morte, pois nem no dia do primeiro casamento meu pai se confessou. E no segundo casamento ele ludibriou o padre e também não se confessou. E lá jacia quase 30 anos sem se confessar. Foi uma batalha enfrentada no cálice na patena da missa, para que houvesse aquela conversão tão bonita, aquela volta a Deus e uma série de confissões até o tempo da morte. Quantas mães relatam esforços grandiosos de intercessão, de livramento das suas famílias? Pais que rezaram pelos seus filhos, pela conversão da esposa, há anos e anos. Eu lembro de um dirigido meu, que rezou 26 anos pela conversão da esposa. Uma mulher do coração duro, difícil, intransigente. Mas o rosário, a comunhão, a adoração ao Santíssimo, o clamor a Deus, fez aquele coração refluir das suas misérias. Quantas orações nós fizemos agora por ocasião da pandemia, pedindo o fim dessa peste? E Deus foi atendendo ao povo, depois da permissão desse sofrimento, desta provação, que serviu de lição para muita gente. Não sem muitos sofrimentos. O mundo, meus irmãos, precisa da intercessão da igreja, de todos nós. Nós precisamos rezar pela conversão dos pecadores. São tantas pessoas perdendo as suas almas no inferno. Pessoas que morrem sem os sacramentos, sem a conversão, sem aceitar Jesus Cristo em suas vidas. E o pior, almas pagãs que levam outras almas ao abismo. A igreja sempre nos ensinou, reze pela conversão dos pecadores. E é por causa desta oração, que volta e meia você acolhe uma pessoa, que não é batizada, toda estragada pela vida, pedindo um socorro espiritual. E aí começa aquele processo da evangelização, de levar a pessoa a aceitar Jesus, a catequese, os sacramentos, a mistagogia, que é esse tempo que a gente vai aprendendo trazer Deus para dentro de nós. Quantas belezas nós podemos colecionar através da poderosa intercessão. Os padres da igreja sempre fazem leituras maravilhosas dos textos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Cito dois padres da igreja que comentaram sobre esse texto de Êxodo, São João Crisóstomo, que disse, olha, na figura de Moisés, nós já temos um tipo antecipado do Messias. Moisés já era uma imagem de Cristo, porque Moisés é a imagem também do patriarca pastor, que conduziu o povo nas grandes dificuldades, clamando o alimento do céu, o maná, clamando a água para matar a sede no Monte Oreb, quando jorrou pelo toque de sua vara naquela rocha, a água sobeja. São João Crisóstomo diz, nele nós temos os sinais. São João Crisóstomo é do século 3, 4. E São Justino, um apologista do século 2, que diz, olha, quando a gente vê Moisés com os braços abertos, dois homens, um do lado e outro do outro, ostentando seus braços na intercessão, nós lembramos o Cristo crucificado, tendo ao lado direito o bom ladrão, o bom ladrão, Dimas, que fica santo no último momento, e do lado esquerdo o mau ladrão, imperdigado, pecador, que não se arrepende. E São Justino lembra, Moisés precisou da sustentação, porque era um homem. Cristo teve os seus braços abertos, sustentados na cruz, e naquele momento derradeiro de nosso Senhor entre nós, antes da sua morte, o seu rosto ensanguentado, a sua sagrada face, sofrida e maltratada, contemplou do alto do Calvário, o mundo, porque dali dá para ver todos os vales, do Gebaon, do Monte de Sião, do Getsemane, do campo dos pastores, e de toda aquela longitude que vai enfiando, mundo adentro, através das montanhas do deserto. Cristo olhou tudo aquilo, e intercedeu por aquele momento, em que toda a humanidade, numa espécie de relâmpago, seria salva. E quando Ele diz, consumatum est, tudo está consumado, e cede o Espírito, dá-se relâmpagos, terremotos, escuridão no mundo, porque o mal, fora vencido, pelo poder da cruz. A igreja, meus irmãos, ela é a continuadora do mistério, intercessor e salvador, de Cristo. A nossa igreja, não foi uma instituição, criada por homens, mas ela é de direito divino, porque ela brota, do coração, do Cristo, para ser no mundo, o sinal do reino, para obstacular, todas as iniciativas do mal, que quer destruir as vidas. Por isso, a igreja sempre foi, e será perseguida no mundo. Nunca, a igreja esteve em paz, porque é uma luta, dioturna, contra o mal. E essa luta, ela é muito difícil, quando ela começa, a ser travada, dentro da igreja. Contra os maus sacerdotes, bispos e padres, contra os apóstatas, contra aqueles, que querem, conduzir a igreja, segundo a sua vontade, e não segundo a vontade de Deus. como nós estamos vendo, essas apostasias, que vão surgindo aqui e ali, dentro da igreja. Padres, bispos, até cardeais, que querem, postular, uma igreja diferente, da igreja de sempre. Uma igreja, dessacralizada, uma igreja, sem a força, e o poder, dos sacramentos. Então, a nossa luta, como diz o apóstolo, Paulo em Efésios 6,10, não é contra, carne, e osso, mas contra, as forças espirituais, espalhadas, nos ares. Então, essa contaminação, do pecado, ela entra também, no coração, dos filhos da igreja. E hoje, nós temos, um número imenso, de católicos, que querem a igreja, segundo a sua vontade. Que querem, uma igreja, que lhes agrade. A igreja, não é para agradar o mundo, não é para agradar os homens, é para agradar a Deus. O sacerdote, o bispo, o padre, seja quem for, os ministros, os servidores da igreja, não existem para agradar os homens, para agradar o mundo, agradar o paganismo, agradar as pessoas, do politicamente correto. Não, se fosse para isso, a igreja seria uma ONG, e não um mistério. nós somos o mistério. E a igreja é a única voz no mundo, que se levanta, para defender os que sofrem, para defender a família, contra toda essa perseguição, que nós estamos vendo, da nova ordem mundial, no mundo todo, para destruir a família, a família cristã, a família judaica, toda essa onda, financiada por grandes grupos, para impor o aborto, a legalização de drogas no mundo, veja os países, basta olhar o nosso país vizinho, Uruguai, depois que legalizou as drogas, o que está acontecendo naquele país, veja a Holanda, a que brejo chegou, com a legalização de aborto, da prostituição, do uso de drogas, é um país triste, amorfo, sem sentido, tornou-se uma realidade triste, e dolorosa, porque não tem Deus, esta onda no mundo, essa ideologia terrível no mundo, todo, para destruir a fé, para perseguir a fé, e a gente escuta isso, todos os dias, então a igreja, precisa se levantar contra isso, e nós precisamos orar, orar, para que o nosso país, também, não seja vítima, vítima, dessas ideologias, que querem, destruir a família, legalizar drogas, aborto, tirar a liberdade das pessoas, quebrar a inocência, das nossas crianças, e encher, o coração dos nossos jovens, com a malícia, com a vaidade, com tudo que não presta, o cristianismo, o cristianismo, meus irmãos, será sempre, esta força intercessora, em favor, da salvação, das almas, a primeira preocupação, nossa, não é com esse mundo, nem com o nosso corpo, mas com a nossa alma, que precisa voltar a Deus, para viver eternamente, com Ele, e não na escuridão das trevas, a diocese, ela é uma porção, da igreja, universal, toda a diocese, é uma igreja, particular, governada, por um bispo, e seu presbitério, em comunhão, com o Papa, a diocese, ela tem uma caminhada, própria, é preciso a gente, ter presente, que a CNBB, a conferência nacional, dos bispos, ela é uma entidade, de comunhão, dos bispos, ela não manda, nas dioceses, ela não pode mandar, nas dioceses, a diocese, tem um governo, próprio, particular, através do seu bispo, e do seu presbitério, e a diocese, ela existe, não para agradar o mundo, mas para agradar a Deus, para evangelizar, para anunciar, Cristo, e sua justiça, mesmo que a gente, tenha que sofrer, mesmo que nós, tenhamos que perder a vida, mas nunca podemos, sair do trilho, da tradição, da palavra, e do magistério autêntico, que nos guia, na comunhão, com o Papa, na comunhão, com as verdades, que nós recebemos, dos apóstolos, a nossa diocese, de Formosa, é uma diocese, que cresce, na oração, nós temos sentido, que esses 43 anos, de existência, não obstante, as turbulências, e dificuldades, mas a diocese, é uma diocese, que reza, nós temos gente, diante do Santíssimo, o tempo todo, na catedral, na paróquia São Sebastião, a adoração, 24 horas, nas paróquias, da diocese, os cercos de Jericó, orações, celebrações, visita aos doentes, confissões, é essa a vida, e a dinâmica, da diocese, e a nossa tarefa, é uma tarefa difícil, a tarefa do bispo, na diocese, não é uma tarefa fácil, e a gente vai adiante, por quê? Porque o povo, reza pelo bispo, eu tenho uma gama, de intercessores, na diocese, e também fora da diocese, que reza por nós, do contrário, já teria morrido, já teria acabado, porque a oração, nós temos muitos, e muitos Moisés, que oram por nós, nós temos um mosteiro, que vocês nem conhecem, as monjas, porque elas são, de observância radical, 24 horas por dia, no silêncio, na reclusão, na oração, intercedendo pela diocese, pelas nossas famílias, pelo bem da igreja, quantas e quantas pessoas, na intercessão, orando, pelas nossas pastorais, pelos nossos trabalhos, pela catequese, pela perseverança, dos nossos seminaristas, pela santificação, do nosso clero, todos nós, devemos cultivar, um grande amor, pela diocese, e na diocese, o bispo, nunca faz mal, a igreja, o bispo, deve trabalhar, em profunda unidade, e eu digo, para vocês, que todas as decisões, nossas na diocese, não são tomadas, sozinhos, mas, em colegiado, com o colégio, dos consultores, e o colégio, dos presbíteros, da diocese, que são compostos, por homens, capazes, espirituais, e dedicados, que amam, essa diocese, a administração, da nossa diocese, é uma administração, que cada vez mais, atende a excelência, pois, cada real, dos dizimícios, dos ofertantes, que entram, na bandeja, da oferta, da nossa diocese, é administrado, com responsabilidade, por um conselho, por um sacerdote, por um departamento, pessoal, e de contabilidade, com responsabilidade, é assim, que a diocese, deve caminhar, a diocese, não pode, caminhar, a deriva, as nossas paróquias, todas, estão trabalhando, com o conselho, administrativo, para o padre, não tomar, decisões, sozinho, mas, precisa ser, no colegiado, na comunhão, na participação, na transparência, na responsabilidade, as obras, da casa de Nazaré, que estão, indo para o final, não tem, um real, da diocese, como também, a aquisição, e a montagem, da nossa rádio, tudo, doação, do exterior, graças, a obra de Maria, a amizade, com Gilberto, a obra de Maria, que nós, temos uma ligação, com pessoas, que podem nos ajudar, como também, a construção, do santuário, Nossa Senhora, das Graças, em alto, paraíso, que tem, pouco da comunidade, mas, muito, dessas ajudas, que a gente consegue, graças, a amizade, a estima, que a diocese, tem lá fora, a obra de Maria, acabou de reformar, esse colégio antigo, dos franciscanos aqui, que deverá ser, um centro, de evangelização, da juventude, que vai ser, conduzido, pela obra de Maria, que é, uma comunidade, de evangelização, que tem feito, um bem, extraordinário, em vários países, do mundo, e aqui no Brasil, são trabalhos, meus irmãos, que nós vamos, realizando, nossa diocese, é pobre, não é uma diocese, sobeja, que tenha patrimônio, para ajudar, a se manter, a diocese, é mantida, por vocês, com a ajuda, do dízimo, das ofertas, a gente, a junta, um pouquinho, de cada paróquia, paga o seminário, damos conta, de zelando, da diocese, da melhor forma possível, graças, ao amor, do povo, à igreja, e na igreja, nós temos, aqueles, que estão, firmes, na igreja, que oram, que levam, a igreja, adiante, temos, aqueles, indiferentes, que participam, mas que não ajudam, com nada, e temos, aqueles, que nada faz, a não ser, criticar, e zombar, e, desmerecer, a igreja, a diocese, e os seus ministros, mas, sempre foi assim, e, a gente, sabe, que, todos, aqueles, que, injustamente, faz, mal, a igreja, a reputação, dos padres, dos ministros, todos, eles, terão, uma chance, no final da vida, de se converter, para não se perder, na escuridão, do inferno, que, a nossa diocese, continue, sendo, uma igreja, acolhedora, uma igreja, servidora, uma igreja, missionária, e, uma igreja, orante, conto, com as orações, de todos, vocês, aqui na catedral, os nossos ouvintes, internautas, para que, nós, possamos, cumprir, a nossa tarefa, antes, que o tempo, passe, daqui, a sete anos, vamos, celebrar, os cinquenta, anos, da diocese, e, se, não morrer, antes, deverá, ser, o meu último, ano, com vocês, e, assim, nós, vamos, trabalhando, a igreja, para que, ela, nunca, esmoreça, diante, das tempestades, das perseguições, e, de todas, as hordas, de dores, e sofrimentos, que o mundo, passa, que Deus, seja louvado, e, que a Imaculada Conceição, nossa excelsa Padroeira, continue, olhando, pela nossa diocese, e, pelo nosso povo, assim, seja, amém. Creio em Deus, Pai. Amém. 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 Amém.